Um... Está bacana, né? A gente veio até aqui. Muito legal. Estamos aqui no teatro. O Preventicênero vai falar com quem? E aí, galera, tudo bem? E aí, galera. Estamos aqui, a Isa já falou, estamos aqui no teatro Preventicênero aqui em São Paulo para conversar com uma banda que está despontando... Movimentando a cena. Exatamente, movimentando a cena com um jeito que você nunca viu. Quem que é, Isa? More Money Down. Confere aí a nossa entrevista que você vai gostar demais. E segue a gente nas redes sociais, hein? E segue nas nossas redes também. Até mais. Se vocês contarem do terceiro disco do Viking Zombie, como surgiu a ideia, as composições, gravação... O Viking Zombie foi uma ideia aqui, conversando com o Eduardo. Pensando no disco novo. Daí a gente começou com ideias de histórias para o novo álbum. E foi onde surgiu isso. E daí a gente chamou o Eros para fazer a produção do álbum. E a gente começou a trabalhar isso há mais de um ano, há um ano e meio atrás, quase. Foi meados de junho do ano passado. Adiantou muito, viu? A sua lomba passando na câmera. Pegou a metade da sua cabeça. A sua lomba passando na câmera. Vai responder aí, tipo... A gente chamou o Eros e a gente começou a trabalhar com ele na produção do álbum, na composição, a banda inteira junto. E a gente começou o processo. Isso eu acredito que foi em junho do ano passado? Já tem, né? Já tem um ano e meio. E depois dessa a gente teve a turnê na Europa. A gente deu uma pausa nas produções. A gente já tinha feito bastante coisa. Quase com o álbum todo, né? A pré do álbum. Antes da turnê com o Hammerfall. E... Engraçado que nessa turnê a gente ia ouvindo muito o álbum, né? Então foi o álbum que a gente trabalhou com mais tempo. Isso foi muito legal. A gente não tinha aquele deadline como foi nos outros álbuns. Tem que lançar em tal data. Então isso foi muito legal porque na turnê a gente... Tá engraçado, o Eduardo colocava pra gente todo dia ouvir. A gente não aguentava mais. Não aguentava mais, velho. E ele falou, acho que pode mudar um detalhezinho aqui. No fundo a gente concordou. Pra desespero do Eros. Que quando a gente voltou já tinha um monte de coisa pra mudar. É verdade. Mas foi legal isso. A gente poder trabalhar em algo... Fazer a pré-produção do álbum. Escutar, modificar, voltar pro estúdio. A gente modificou muita coisa do início até o fim. Acho que esse foi o grande diferencial do álbum, né? Com certeza. Foi o álbum que a gente mais trabalhou e talvez o álbum com mais arranjos. O álbum que fomos mais detalhistas. Principalmente por causa da produção do Eros. Ele tem essa forma de trabalho. É um cara extremamente detalhista. Era madrugadas pra arrumar um fiozinho de cabelo. E acho que vocês podem conferir esses detalhes no álbum. Que tá fantástico a produção. Ficou formidável. É uma frase do Eros, né? Clássica. Formidável. Formidável. É um ser exótico. Exótico é ótico. Exótico e feio é uma merda. Essa cena Viking, que praticamente era inexistente no Brasil, né? Como vocês criaram essa ideia? Assim, ah não, agora a gente vai montar uma banda e a gente quer uma temática Viking. O que vocês aprenderam, assim, de mais importante que vocês consideram? Assim, puta, gravamos com tal produtor lá fora que isso aqui foi muito importante pra gente. A gente tá usando isso agora pra dançar a caminhada aí do álbum que saiu. O que vocês aprenderam, assim, que vocês podem dizer? Não, isso a gente realmente aprendeu lá fora. Vamos lá. A banda sobre a temática Viking, né? A gente não é uma banda de Viking Metal. Viking Metal tem a ver com religião. A gente é uma banda de metal que tem temas vikings nas letras. Que isso foi uma ideia do Eduardo logo no início da banda, que ele gostava de histórias. Ele gosta muito da filosofia viking, sabe, a história viking. E como também ele gosta de histórias medievais, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele gosta de ambas histórias, então ele sempre procurou colocar isso dentro das letras do álbum. Até muita gente fala, ah, nossa, vocês tem um viking na banda, a gente não tem nenhum viking. O Timo era da Finlândia, na Finlândia não tinha vikings. Era bem próximo, era vizinho deles, mas... Tinha viking lá ou não tinha? Não. Porque viking saiu para a Europa inteira para roubar alguma coisa da Finlândia tendo porra nenhuma para roubar. Só eles não queriam ir lá. Não roubaram nem o gelo da Finlândia. Só tinha batata. E gelo. Roubar o quê lá? Então não tinha. Então a gente não tem um viking na banda. A banda não é de Viking Metal, a gente não tem a religião, sabe? A gente não segue a religião, a gente respeita o tema, respeita tudo dos caras a religião, mas a gente não fala sobre religião. Então são histórias fictícias que a gente gosta bastante dos temas. Mas é uma banda de metal. E sobre a produção, o Timo pode falar comigo um pouco. Desde o começo a gente participou do primeiro álbum com o Tommy Hansen na Dinamarca. Foi um mês. Cidade vizinha do Timo lá. O pessoal lá aprendeu a comer batata e salsicha. Foi. Duro, tia. E foi bem old school, né Timo? O Tommy trabalha de uma forma que ou você acerta no terceiro take ou esquece. Ele não editava. Um cara que não... Ele era um senhor, né? Ele é um senhor. Então, tipo, ele não curtia editar e a forma de trabalho dele era sem edições, sem muita refinaria, sem muito pente fino, né? Já não tinha mais tempo a perder, né? Não. Podia ser o último dia. Ele tá inteiraço até hoje. Baita produtor. Mas é essa forma old school de trabalhar. Assim, era dois, três takes. Você falava assim, eu quero tentar de novo. Ele falou, você não vai conseguir fazer melhor. E aí, pô, no bolo saiu aquilo. Acho que foi um esquema até próximo do que o Iron faz, né? Essa sonoridade mais cru, né? Que é legal do rock antigo e tal. Mais alguma coisa lá? Do Tommy? Você lembra, Timo? Não. Foi bem alto, né, cara? A gente gravava num volume ensurdecedor, assim. Parece que a gente tava num show. A cada término de sessão, a gente com zunido na orelha, assim, e falava, meu, ou o velho tá surdo ou a gente vai ficar. Mas é uma produção fantástica, diferente, né? Já com o Cato, no segundo álbum, né? Foi muito diferente. O Cato já é mais atual, mas ele gosta da sonoridade old school. Então ele tem um pouco do... Eu acho que os três álbuns são realmente bem diferentes. Porque o primeiro, o Power, ele é mais old school. O Barbarians, que é com o Cato, ele já é uma mistura, já é mais atual, mas com uma mistura do old school. E o novo, a gente já atualizou, a única coisa de old school que a gente atualizou é o que tem de old school, que é o quê? A bateria, o microfone e o mesmo som. E o restante é tudo no computador. E a banda é old school. E a banda tocando de verdade. Mas tudo que a gente pode utilizar de tecnologia, dentro do estúdio, a gente utilizou. plugins, tem edição, vamos editar ou faz de novo? Ah, se dá para editar, vamos editar. Ah não, acho que se fizer de novo vai ficar melhor, então vamos refazer. Mas... Teve esse preciosismo nesse álbum, né? Graças ao Eros, a gente trabalhou com dois produtores fora, e a gente foi achar aqui um produtor mais minucioso, né? Estava na nossa cara o tempo inteiro e a gente foi descobrir agora. Um cara mais chato e ao mesmo tempo perfeccionista. Ele é perfeccionista, ele é chato pra cacete. Falem também de vocês como produtores. É, exatamente. Rodrigo, acho que a primeira vez que produziu, não. Não é a primeira. Não. O Eros já produz bandas há muitos anos, todo mundo conhece o trabalho dele junto com o Pompeo, até algumas coisas sozinhas que ele fez lá no Mister Som. Eu tenho o Darm Studios desde 2015, de lá pra cá já produziu bastante coisa e dessa vez, quando pintou a ideia, vamos produzir o novo do Eros, quem chamar? Eu que dei a ideia do Eros e comecei a fazer com ele. A gente tinha sempre bate-papo antes de vamos começar, o que a gente vai fazer? Vamos por esse caminho, então a gente sempre conversava, a gente trabalhou muito bem juntos. Tanto que depois desse álbum a gente veio trabalhar com bastante coisa lá no estúdio, né? Tem o Fucking Violence, tem o Worst, tem várias bandas que estão saindo lá do Darm, que a gente fez produção junto e é muito fácil trabalhar com o Eros. O que eu não gosto, eu falo pra ele, aceito. O que ele não gosta do que eu fiz, eu aceito. É muito simples, sabe? Um respeita e confia no trabalho um do outro. Então é muito fácil trabalhar. É engraçado que quando o produtor toca um instrumento, assim que você vai num estúdio com o cara guitarrista, você já espera que vai sair um baita som de guitarra. Quando o produtor é um baterista, você vai esperar o melhor som de batera. Então a gente conseguiu o melhor dos mundos, guitarrista, baterista... E o teclado é tosco por causa disso. A gente conseguiu o melhor dos mundos porque tinha os produtores especializados nos instrumentos. Isso foi fantástico. O Tommy, por incrível que pareça, ele é tecladista, né? Acabou tendo até mais evidência no teclado no primeiro álbum. O segundo disco, o Queiro, o guitarrista. Puta timbre de guitarra também, mas acabamos remixando ele com o Cib, que também é um guitarrista. Então acredito que tem até algumas coisas de bateras não tão legais como no novo. Coisas que... som mesmo, né? Mais orgânico e ao mesmo tempo forte, assim. Então é fundamental nesse álbum ter os dois trabalhados juntos, né? O Eros aí já tem o Grammy, né? Vata Experiência, o Rodrigo também de som de batera impecável, perfeccionista também. Então, pô, isso foi incrível, né? Conseguimos unir o melhor dos mundos aí nesse álbum. E qual foi a música mais difícil desse disco pra vocês gravarem ou, enfim, comporem? Qual foi a mais complicadinha? Vixe! Teve várias, né? Puta, tem uma música que até hoje, se não tiver com clique no ouvido, a gente não toca. A Fire in Flames. Essa música, o início dela, a contagem... Ninguém soube até hoje identificar qual é a contagem que a gente fez na pré. Porque na pré a gente fala, ah, vamos fazer assim, ah, vamos. Então, aí corta de lá, coloca daqui, tá, beleza, ah, ficou. Na hora de gravar. E reproduzir isso na gravação. A gente foi em cima do que a gente tinha gravado, só que até agora eu não sei se a gente conta até cinco, até seis, até sete. Então tá no forno de ouvido ali, um, dois, três, entrou e acabou. Porque ela acho que é mais difícil. A gente não consegue tocar sem metrônomo ela. É impossível. A introdução dela é bem quebrada. A gente, até hoje, ninguém sabe o que a gente fez ali. E vocês já estão se surpreendendo com o alcance do disco novo? Eu vejo assim, que nós jornalistas recebemos muito bem, assim, o disco. Acho que até que é o melhor que a gente já comentou do Armoredom. Mas a galera, assim, quem não conhecia, quem conhecia, vocês têm visto a receptividade boa? Vocês podem falar disso? A repercussão tá vindo muito, muito bem aqui dos fãs de rock e heavy metal aqui no Brasil. Não só do metal, né? Mas fãs que não gostam muito de metal, gostam mais de rock, estão gostando bastante. E a gente tá tendo uma repercussão muito boa dos Estados Unidos. Nossos números do Spotify nos Estados Unidos são quase iguais aos números que a gente tem no Brasil. Então a gente tá muito contente com isso. E vamos ver se a gente faz alguma tour por lá no que vem. A gente tá buscando saber qual o caminho das pedras por lá. Mas a gente tá bem contente com a repercussão tanto da mídia quanto dos fãs sendo muito boa. É interessante, foi um disco direcionado um pouco pro público americano, né? É. O Eros na produção, até na composição de riffs. O Eduardo pediu essa direção, mais ou menos. É. Vamos dar uma americanizada no som. Que é mais riffes, refrões, melodiosos, né? A gente até deixou o teclado em alguns momentos em segundo plano. A guitarra é mais na cara. E outras músicas também tem um esquema mais europeu. O tema de teclado e a guitarra acompanhando. Então acho que ao mesmo tempo é um disco muito versátil. Ele pode ir muito bem na Europa, como nos Estados Unidos. E no Brasil, né? Como a gente aqui já teve uma recepção ótima na coletiva de imprensa. Os fãs, o fã clube aqui reagiu muito bem. Mas acho que ainda meio cedo pra falar aonde ele foi melhor, né? Acho que daqui um ano a gente vai ter um termômetro perfeito aí. Da onde ele se destacou mais. Agora é trabalhar, né? É ir pra estrada. Ver exatamente pra onde a gente consegue trabalhar melhor. E é só não parar de trabalhar pra ver os resultados ano que vem. Legal. E vocês tocaram no Rockfest, Rock in Rio. Vocês têm feito um circuito legal de shows, de festivais. Como é que foi pegar essa experiência desses festivais e gravar o clipe do Animal Uncate, que foi no Rockfest, né? Como é que foi essas semanas, esses últimos eventos aí? Cara, foi muito legal o convite do Rockfest. A gente não esperava. Inclusive, não batia com a agenda do lançamento do álbum. A gente teve que lançar música antes do programado. A gente ia lançar início de outubro. A gente teve que lançar início de setembro. Isso deu até uma confusão. O pessoal lá da... O booking da gente lá da Europa. Falou, não, agora não. Tem que esperar. Falei, cara, desculpa. A gente não pode esperar. A gente foi convidado pra um festival. A gente vai ter que mudar a programação. E o Rock in Rio é a mesma coisa. A gente já... Se dependesse da gente, a gente tocaria no Rockfest dia 6 de novembro e não de outubro, não de setembro. E o Rock in Rio a gente jogava pra dezembro, pra dar tempo do lançamento do CD. Mas como não tem como fazer isso, a gente teve que se apertar e fazer dessa forma. Mas o convite tanto do Rock in Rio, que veio do pessoal da Sony Music, e o convite do Rockfest foi muito legal. A gente não podia deixar de tocar ali. E a experiência de tocar lá foi incrível, né? Acho que foi o maior show da banda até hoje. O que você achou, Timo? Fala aí. Formidável. A gente havia feito um festival no Peru, né? Ano passado. O Vivo. É, mas no momento que a gente tocou tinha umas 10 mil, 8 mil pessoas. No Peru, né? É, no Peru. Que foi um festival no Peru que a gente tocou, na divulgação do... Barbarians. Do Barbarians in Black. E nesse festival a gente tocou por umas 8 mil pessoas. A banda principal do festival acho que era Offspring, né? Era mais rock and roll, né? Era mais rock and roll. Foi bem legal. Mas esse do Rockfest, além de tudo, o mais importante foi que tinham bandas, só bandas de metal importantes ali no dia. Surpreendente, a gente entrou no palco, a gente tava meio ansioso, assim, será que vai ter público suficiente, né? Pra fazer um show bacana, a gente ia gravar o clipe. Foi surpreendente. A hora que a gente pisou no palco, tipo, tava meio estádio cheio, assim, e no decorrer do show foi lotando mais. Então, acho que a gente costuma ver shows lá no Allianz Parque e já teve bandas grandes que abriram shows lá que não tinha galera, né? Então, isso foi muito legal. Boa parte disso foi por conta do nosso fã clube também, que chegou cedo, mas não só por conta disso. O público realmente trouxe essa cultura de volta de ir no festival e chegar cedo, né? Porque como foi nos Monsters, nesses festivais tradicionais do Brasil... Hollywood Rock. A galera chegou cedo. Vocês podem conferir aí no clipe Animal Encaged, que foi o Leo da Liberta Filmes que fez. Ele já havia trabalhado com a gente no Beware of the Dragon. E conseguiu captar exatamente a força do fã clube, a força da banda, a empolgação da banda em estar ali. Então, esse clipe pra gente foi especial porque marcou... Foi um marco, né, pra gente aqui, tocar na nossa casa, né, de São Paulo, com uma casa cheia. O fã clube é independente da banda, né? Não é algo que a banda sustenta. A gente tem... O Rodrigo é um cara que ajudou bastante a banda na divulgação, no início da banda. E hoje o que a gente pode fazer pelo fã clube é, por exemplo, a gente vai tocar num lugar, querem contratar a banda, a gente pede alguns ingressos a mais pra dar pro fã clube. É o jeito que a gente tem como ajudar. A gente pega alguma promoção, a gente ajuda com isso. Mas o fã clube, a Soul Dragon Club e a Warriors, são dois fã clubes que são independentes da banda. A gente não pode responder pelo fã clube, mas a gente é bem próximo deles. A gente apoia bastante, acho que tem que apoiar, né? O que seria das torcidas de futebol se o clube não apoiasse? Não teria mais as torcidas, né? Então a gente apoia bastante o fã clube, tá sempre tentando ajudar de alguma forma, seja com uma camiseta, com CD, com ingresso de show. E a gente é muito grato a tudo que eles fazem, sabe? A Kelly, o Rodrigo, eles estão sempre ajudando na divulgação, querendo trazer mais gente pra assistir a banda. A gente é muito, muito contente, que é bem próximo do fã clube, até mais do que nós e o Eduardo, ele é muito próximo do Rodrigo. Mas a gente tá sempre na proximidade com eles, sempre que a gente pode, a gente tá em contato com eles. Outra coisa legal é que eles se ajudam muito, né? Eles se consideram uma família mesmo, isso é muito legal, eles se ajudam. A gente teve até recentemente o caso da Nath, que tá passando por problemas de saúde, e todo mundo se comoveu, uma pessoa incrível, curte metal, e a galera se uniu, ela foi no Rock in Rio, tipo, né? Um pouco debilitada de saúde, ela já tá bem melhor. Então toda essa energia que a banda passa, que o fã clube passa, a gente vê que tá ajudando muita gente mesmo. pessoas que não têm condições de ir num show, né? E a gente viabiliza isso aí, com maior carinho, com maior satisfação, a gente vê o retorno, né? Isso é muito satisfatório. E agora eu vou ir pro Eros, hein? Vai pro Eros. Não, não, não. Mas tá falando bem. Mas é pra você mesmo, é sério. A gente tá falando bem, vai lá. Você vai ter que se virar pra responder. O Rodrigo responde. A minha pergunta na verdade é o seguinte, é pra você falar quando você entrou na banda, o que você considera que você acrescentou essa galera, e depois o que o Eros trouxe pra vocês? Porra nenhuma. Eu vou falar formidável. Formidável. Não começa só falando assim, ele pergunta você, formidável, foi legal estar tocando baixo. Foi formidável. Exato. Pronto. Trouxe mais peso aqui, anticapazista, começou a ficar muito magro. A gente precisava de mais peso. O que era pra falar mesmo? Fala aí, Rafa. Eu penso muito, cara. Vai, fala aí. Quebra essa. A gente chamou ele pelo telefone. Aí, pronto. O time fala. Fala rápido pra ninguém treinar porra nenhuma. Na verdade é o seguinte, o Eros, ele tava produzindo uma arma. Aí, a gente teve uma incompatibilidade com o Fernando, que tava já com a banda desde alguns anos. E o Eduardo sugeriu, tipo, pra falar com o Eros, chamou o Eros pra ele integrar o grupo. Ele já tava com a gente na produção do álbum há alguns meses. Eu já tenho uma convivência com ele há mais de 20 anos, com o meu Corsos. E na hora de todo mundo falar, o que você acha, o que você acha, eu não fui nem perguntado porque eu queria ser neutro nessa. Achei até legal não me perguntarem. Perguntarem, todo mundo adorou a ideia. E ele tá aí, trazendo todo o peso pra banda. A banda mais gorducha, assim, no som. O lado esquerdo é pesado. O lado esquerdo é... Tá aí, ele trouxe esse peso. Ele tá tocando com a gente, ajudando bastante. E como é que tá sendo? Fala aí um pouco de como que é tocar baixo. Fala aí, guitarrista. É, quatro cordas, né, velho? Mais fácil, né? Até brinca, né? Na dificuldade de achar um baixista, a gente preferiu achar um guitarrista pra tocar baixo, né? Mas brincadeiras à parte, o bom gosto do Eros fez a diferença. Do menos é mais, né? Essa frase é fundamental, principalmente pra baixistas. Pra qualquer músico, na verdade. Então, quando você toca pra banda, né? A gente realmente ganhou mais peso, ganhou arranjos mais simples e que ganharam mais peso, né? Teve mais sentido com a música da banda. Que a gente, né, por hora caminha menos prog e mais moderno, né? Então, acho que o baixo fez essa diferença, assim. Ele chegou com mais peso, mais encorpado. Conversando mais com as guitarras, com todos os instrumentos, né? A afinidade que os dois já tinham, obviamente, não precisou mais de uma música, né? Pra encaixar a cozinha, que é fundamental em qualquer banda, né? Se o baixista e o bateriano for entrosado, esquece. Então, isso aí foi instantâneo. E pro Eros, pô, o cara é formidável, né? É um cara fácil de lidar, né? Acho que o principal em banda, acima da técnica, é você saber lidar com pessoas em turnê, principalmente. A gente fica, né, um mês fora. Então, se você não tiver uma vibe legal, se você não tiver de bom humor, ou pelo menos tentar estar em bom humor esses 30 dias, fica muito difícil. Porque, né, como já dizem, é um casamento homossexual em cinco caras. Onde não tem sexo, onde não tem, né, uma série de coisas. Então, se a gente não se aprender a se aturar, né, a conviver, fica muito difícil. E é muito comum em bandas ter essas trocas, não por questões técnicas, mas por questões de afinidades, de convívio, né? Acho que isso é mais importante, realmente, do que a técnica. E como você tem carro que tem um pneu furado, você não vai jogar carro fora, você vai trocar os pneus. Poeta direto da Finlândia. Formilável. E, bom, a banda tem relativamente nova, né? Tem menos de 10 anos de estrada, como a Armored Down. Já tem três discos, festivais, uma formação, que acredito que seja a melhor formação que eu tenha visto da Armored Down ao longo desse tempo que ela existe e tal. Como é que vocês estão projetando o futuro? O que que vem por aí, depois de Viking Zombie? Bom, agora o pensamento é divulgar o Viking Zombie, trabalhar bastante, né? O trabalho de composição, gravação, foi bem exaustivo. Toda a programação de lançamento foi bem detalhada. Agora é trabalhar na divulgação do álbum, tocar bastante. A gente já tá pensando em novas composições, mas a gente não vai entrar em estúdio tão cedo. Sabe, eu acredito que o Viking Zombie é um trabalho que a gente vai divulgar bastante ainda. A gente tem muito tempo ainda pra ver o que vai acontecer com ele. Acho que pelo menos mais um ano e meio a gente vai estar com ele na estrada. Talvez aí um DVD ao vivo, um CD, um DVD ao vivo. A gente não tem nenhum material ao vivo oficial ainda. Talvez agora é a hora, a banda tá afiada. Três álbuns, né? Então tem material aí pra já... Já temos repertório pra fazer um material ao vivo legal. Com certeza. Acho que a gente até o meio do ano que vem a gente tá pensando... A gente vai vir com alguma novidade sobre o DVD ao vivo aí. Fora os videoclipes também, né? A gente pretende lançar mais uma série de videoclipes aí. A gente curte muito. Não tanto a parte de fazer os vídeos. É trabalhoso pra caramba, né cara? É muito cansativo. A gente termina um vídeo e parece que terminou um álbum, cara. Tão cansativo, exaustivo. Mas o resultado é sempre muito legal. O retorno da galera também é sempre muito bom. Então a gente tá empolgado em fazer mais clipes aí do álbum também. Legal. E... Bom... Vocês são uma banda que... Vocês pensam CD, um disco, etc. Como é que é trabalhar com o streaming? Que é 15 segundos pra cativar o ouvinte. Como é que vocês imaginam isso? Como é que vocês constroem uma música em cima disso? Acho que... Gente, você tá velho. Eu não tenho nem iTunes. Eu não tenho porra nenhuma. Eu vou pra louça e compro vinila. Não sei nada nessa parte. Ok, mas chove. O streaming é algo que a gente tá sempre de olho, né? Spotify, Apple Music. E... A gente tá bem contente. Desde o lançamento do Viking Zombie até agora. Tá crescendo bastante os ouvintes. Principalmente nos Estados Unidos, como eu disse. E é... É o futuro, né? Acho que hoje... Eu mesmo recebo muitos CDs. E... Em shows, como eu saio. Tanto com o Armoredom quanto com o Corus. Vem alguns fãs entregar o CD. Eu só abro o CD e escuto se não tem. Na Apple Music ou no Spotify. Se não, eu vou verificar por lá e guardo o CD. Sabe? Pelo carinho que o cara entregou. Eu vou guardar. Mas... Deslacrar e ouvir um CD físico hoje é difícil. É só se não tiver mesmo nas plataformas. Eu acho que é o futuro. Daqui a um tempo não vai existir mais mídia. É... Já é bem difícil, né? Vender... Mídia. Então a gente procura sempre tá... Tá divulgando, né? As plataformas digitais. Pra ver o que tá rolando. É... Como você mencionou. A música... Todo formato dela muda. Porque você tem que... Ela é mais rápida. O cara que tá no iTunes pode trocar sua música em um... Deslizar de dedo, assim. Ele não vai te dar muita chance. Então você tem que já ganhar o cara realmente em 15 primeiros segundos. A gente pensou muito nisso nesse disco. Principalmente no nosso primeiro single. Ragnarok. É uma música... Mais comercial. Mas não menos pesada. Mas todas as músicas ela traz... Ela tem uma introdução intrigante pro cara... E a gente tenta revelar um refrão. A Fire Em Flames mesmo. Acho que o refrão dela chega no primeiro minuto já. Se você né... Enrolar muito. O cara ele desliza o dedo e vai pra uma outra. Então acho que isso muda toda a forma. Até de você compor. Né? Com esse formato de música. Isso com vídeo também. Se você pega no iTunes. Você faz um... No YouTube. Você faz um vídeo pro YouTube. Que fica enrolando com muita coisa. Muita coisa. Sem desenrolar a história. É igual filme. Você vai na Netflix. Dez minutos. Não desenrolar nada do filme. Você já troca pro outro filme. Então o YouTube tá assim. Na música eu acho que é assim também. Se a música não te prende. Nos primeiros 15 segundos você já troca. E qual o segredo da Armoredom? Trabalho. Esse é o nosso segredo. É... Aqui a gente não consegue... Eu falo até porque... A gente tá aqui. A gente fez um ensaio agora. Técnico pra viagem. Pra turnê. E eu acabo vendo... Tô vendo gente da equipe atrás de vocês aqui. Ao lado. E... Gente. A gente trabalha muito aqui na banda. O pessoal trabalha com a gente da equipe. É todo santo dia. Às nove da manhã já tem gente trabalhando. Às vezes sexta-feira. Recebo o e-mail. Às três da manhã tem que responder. A gente não para de trabalhar. A gente encara isso como... É nossa vida. A gente vive pra isso. Entendeu? E a gente tá muito feliz com isso. Isso que é legal. É trabalho. Eu acho que esse é o segredo da Armoredom. Não é um hobby, né? Armoredom é um trabalho sério mesmo. Sim. É. E quando você faz aquilo que gosta não é trabalho afinal. Então... Tem esse... É um trabalho prazeroso. Paradoxo, né? É um trabalho prazeroso. A gente... A gente recebe e-mail às três da manhã e responde na hora. Ah, tem ensaio hoje às dez da manhã. Vamos aí. Então... O tipo gosta do que faz e faz o que gosta. É. Acho que isso em qualquer área. Se o cara faz isso não é trabalho e ele vai provavelmente ser bem sucedido. Mesmo que por uma questão própria aí. Uma autorrealização. Isso a gente tá vivendo com certeza. Maravilha. Gente, obrigado mais uma vez aí. E... Espero vê-los de novo. É. Formidável, né? Por favor. Me ofereceu, Eros. Fala aí. Valeu, galera. Obrigado. Não vai deixar a última consideração, Eros? Por favor. Formidável. Formidável. Ficou formidável. Agora fala o porra-mel, né? Porra-mel. Aê. Aê. Tava esperando esse momento. Os jargonzinhos. Os jargonzinhos. Porra-mel. Porra-mel. Moelho, meia hora de entrevista. Depois, depois. Quanto vai ser? Quinze segundos? Fala, pessoal de Sonoridades. Estou aqui hoje com quem? Com o Rodrigo Oliveira, que é baterista do Armored Down e do Corsos. A gente vai falar um pouquinho aí sobre music business. Sobre carreira. O Aquiles, ele não é maior do que ele merece ou menor do que ele merece. Ele é do tamanho que ele trabalhou pra ser. Respeito muito o tamanho do... Quem é o Orgis Prister hoje. Porque ele trabalhou pra chegar onde ele é. Ele se dedicou. E eu acho que isso é o que falta. Mostrar pra molecada de hoje em dia, quem tá começando. Sem dedicação e sem trabalho, você não consegue nada. Ah, eu não quero falar, não. Tchau, tchau.